Antes de começar a conferência, não podia de enviar um abraço ao Ricardo Lemos, que terminou as suas funções e deixar melhor sorte e sucesso ao Nuno Farinha. Acho que fizemos um bom jogo. Independentemente do resultado, é importante vencer, mas neste momento o mais importante é nós vermos a dinâmica da equipa. E como disse, estamos muito satisfeitos, após as três semanas de trabalho, de jogar já com esta qualidade. Agora temos que ir ao encontro da intensidade que nos caracteriza isso. Só acontece com os jogos e é por isso satisfeito, por um lado, pela qualidade, em certos momentos no jogo, mas agora sim à procura da melhor forma para jogarmos a intensidade que nos caracteriza. Muito boa tarde, Bruno Lages. Boa noite lá em Portugal. Estamos em direto para a RTP, João Alves Domingos. Hoje vimos Seferovic e Raul de Itaumas pela primeira vez jogarem os dois juntos. Foram inclusive titulares. Com que impressão é que ficou? Agradou-lhe aquilo que viu da combinação entre os dois? Sim, tenho estado muito satisfeito com o trabalho de toda a gente. Agora, é como lhe disse, são eles que vão criar estas dinâmicas. Nós temos uma perceção daqui a um que vai acontecendo no jogo. Agora vamos analisar o jogo, perceber que tipo de espaço é que cada um procura quando joga os dois juntos e criar essa idémica. Um ou outro período em que estiveram muito bem, o primeiro gol é isso, boa movimentação entre os dois. Não há outro momento do jogo em que ambos procuravam os mesmos espaços, mas isso é normal, é natural nesta fase em que duas pessoas estão a conhecer. Mas muito satisfeito também com a prestação do Jota, que já entende melhor o nosso jogo e por isso muito satisfeito com a prestação dos três homens da frente. Boa tarde, Bruno Lages. Pergunto-lhe o que é que pode trazer, agora que foi oficializado o Carlos Vinícius, o que é que pode trazer ao ataque do Benfica? E uma questão relacionada com o guarda-redes, com o Perino. O Benfica deseja assim tanto o italiano que justifique ficar até janeiro sem um guarda-redes contratado? Porque aparentemente havia essa vontade do Benfica de contratar um guarda-redes. Não, a vontade é aquilo que eu lhe disse ontem. Não é criar insegurança em ninguém, nem desconforto. É não deixar as pessoas confortáveis. E isso é um lema de vida meu. Eu não gosto muito de ser confortável na minha posição. é diferente de insegurança e desconfortável. Eu gosto de me deitar e acordar a pensar que tenho que fazer mais e melhor porque tenho gente que compete pelo meu lugar. E é isto que eu quero aos meus jogadores, criar uma competição saudável entre eles. E assim, da beleza à ponta de lança, nós estamos no mercado para trazer competitividade. porque há uma coisa que é o conforto de quem joga e também o conforto de quem é suplente. Nós não podemos ter, não é que tenhamos, mas nós não podemos ter também jogadores que estejam confortáveis não jogando. Isso não é competitividade. Por isso, o que nós queremos e a ideia que passei e é isso que nem nesse sentido que estamos a construir, é uma equipa que seja competitiva internamente para que os jogadores possam superar e nós podermos dar passos em frente para evoluir. Porque tem que ter essa mentalidade para reconquistar o campeonato e para fazer uma prestação positiva, que é a nossa ambição, na Liga dos Campeões. Assim, só nós podemos trazer gente que seja competitiva ou criar ainda mais porque de uma forma geral estou muito satisfeito com a entrega e a atitude de toda a gente, mas temos que trazer a competitividade para dentro do partilho. E assim, em função daquilo que é o mercado, nós estamos atentos a todas as decisões. Por isso, não vou neste momento falar de nenhum jogador, vou esperar também que o Vinícius integre a nossa comitiva e depois a partir daí primeiro falar com o jogador e depois falar sobre o jogador. Mas, de uma forma geral, esta é a nossa mentalidade. É a mentalidade que eu quero para mim ser competitivo, é a mentalidade que eu quero para os meus jogadores serem competitivos. Eles sabem que tem que ter rendimento no treino e no jogo porque há um colega deles que também está a fazer a mesma coisa. Boa tarde, Bruno Leves, Paulo Alves, final de bola. Colocou o Nuno Tavares à direita, foi uma surpresa para nós, é mais uma opção para esse setor, é um jogador polivalente que pode fazer também esse setor ou está ainda à espera que a UEI tenha os índices físicos necessários que geralmente também reperto da lesão ou se conta também com o João Ferreira? Olha, acabou de responder à pergunta é exatamente isso. O Nuno realmente consegue fazer e desempenhar muito bem as duas funções, é verdade que melhor à esquerda do que à direita. O UEI está a recuperar da lesão e a indicação que nós tínhamos era começar a dar os primeiros 15, 20 minutos e o André está perto de recuperar para recomeçar. Como eu disse, as oportunidades são dadas, todos eles têm que fazer por vida porque nós, a partir de dia 4, os resultados já começam a valer e nós temos, vamos avançar com o melhor 11, quem estiver disponível e quem estiver a render. Não deixamos ninguém para trás, mas não há muito tempo a perder. As oportunidades são dadas, o azar de uns é a sorte de outros, por isso, quem começar a ter rendimento o mais rápido possível é dessa forma que integra o 11 porque essa sua pergunta vai ligar à pergunta anterior. Ser competitivos de uma forma leal, justa e toda a gente ter uma oportunidade justa por um lugar de equipa vai nos tornar com certeza mais fortes. Em termos de dinâmica conectiva, sim. hoje até foi interessante e tudo porque o Chivas acabou por jogar em dois sistemas e rapidamente nós estávamos com a indicação que eles poderiam eventualmente jogar em 4-3-3 como fizeram com o Fiorentino, preparámos o jogo assim, apresentaram-se com uma linha de cinco defesas e depois alteraram para 4-4-2 e os jogadores dentro do campo conseguiram modificar-se e ajustar em função do sistema adversário. Isso deixa-nos realmente muito satisfeitos. Depois, a forma como jogámos, tivemos períodos muito bons, quer com bomba quer sem bomba. Depois, agora, a parte final é nós criarmos proporcionar maior volume de jogo a toda a gente para toda a gente poder começar a jogar na atitude e na intensidade que nós prenderemos. é nesse sentido que nós nesta terceira fase da pré-época nos vamos orientar. Sobre o reúmo, como disse na primeira pergunta, estou muito satisfeito com a prestação de toda a gente. Os três avançados têm um trabalho enorme porque são eles os primeiros a começar. O Seferovic às vezes brinca que o treinador só lhe pede para correr, correr, correr. Vocês viram o trabalho defensivo que ele fez e acabou por marcar o gol e ser o homem do jogo. Por isso, uma coisa não invalida a outra, quando os avançados deixarem de correr nós não vamos conseguir jogar desta maneira e a prova disso é Seferovic que corre, 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 marca gols e acaba de ser o homem do jogo. O reúmo, nós já o conhecíamos, sabíamos que tem gol, agora é conhecermos dentro de campo, fora de campo, mas está a ser uma, está a ser muito positivo e a integração dele junto do grupo também ser muito positivo. Última pergunta, Alexandre. O treinador dos Chivas falou aqui de um resultado desajustado, o que eu lhe pergunto é as oportunidades dos Chivas justificam-se pelo facto de estarem numa fase muito mais avançada da época ou houve alguma coisa defensivamente que não gostou assim tanto? Pois é, o que eu disse, neste momento o treinador deu importância ao resultado eu não dou. se eu tivesse perdido e a equipa tivesse de jogar da maneira como jogou eu não dava importância em nenhum resultado. Por isso nós temos que olhar para nós e aquilo que fizemos perante uma equipa que já está prestes a começar o campeonato ou já começou o campeonato não é? começa já nesta semana deixando-me muito satisfeitos mas é como lhe digo até dia 4 não me preocupa nada o resultado porque estes jogos valem o que valem e me preocupa sim a análise que nós fazemos à nossa equipa e falando ofensivamente como defensivamente houve coisas boas e coisas menos boas. Obrigado.